Olá, bom dia! O Pequenas Empresas Grandes Negócios deste domingo está no ar. Veja os destaques do programa de hoje. O empreendedor recicla pneus de caminhão para fazer caminhas para animais de estimação. O empresário que começou como aprendiz e hoje comanda uma indústria milionária de botas country. Pegne.tech, startup cria provador virtual para e-commerce de roupas. Rede lança bolo no pote para aumentar faturamento de franqueados e novidade vira campeã de vendas. Empreendedores mudam a cara da periferia da cidade com produtos e serviços diferenciados. Gente, isso aqui um dia foi um pneu de caminhão e agora é uma caminha para pets. O Marcelo Baccarini visitou a pequena fábrica do produto na Paraíba e vai contar para a gente como foi. Tudo bem, bom dia, pessoal. Olha, é um microempreendedor de Campina Grande. Ele aprendeu sozinho a fazer essas peças e são feitas de pneus que iriam para o lixo. É lindo. Essa aqui é a minha cachorrinha. Inesita está gostando, né? Está gostando. Ela também é animada porque está aparecendo na televisão. E olha só, é um pneu que eles cortam. Tem essas alças aqui. Gente, tem até travesseirinho. Olha que graça. E o cachorro lá embaixo. A empresa do Amarildo fica na casa dele e é ele que conta essa história no Você Não Pegue. Olá, meu nome é Amarildo Silva. Eu sou de Campina Grande, aqui na Paraíba. E eu transformo pneus velhos em caminhas para cachorro. O que para muitos é lixo, para mim, se torna lucro. Eu já cansei de ver várias ocasiões como essa daqui, pessoal. Pneus jogados na rua, né? Onde eu recolho, levo para a minha residência e transformo lixo em arte. Esse lado da empresa parece uma borracharia. Quando eu não recolho os pneus na rua, o Amarildo compra em lote. Mas sai barato, em média R$ 1,00 cada. Na composição dos custos do produto, a maior parte é isso aí, ó. Trabalho e arte. Além de pneus, o artesão usa parafusos para prender as alças e a calota no fundo da futura caminha. E também tinta, tecido e espuma. Bem, aqui é o quintal da minha casa, onde eu monto, corto e produzo as caminhas também. Meu irmão, ele está cuidando da lavagem dos pneus, né? Depois da limpeza, em menos de uma hora, o Amarildo termina todo o processo. Olha só a caminha pronta para mandar para a dona. A parte de dentro é um acolchoado, um colchãozinho que tem zíper, né? Que você tira para lavar. Nós temos o travesseiro também, que tem zíper para facilitar na lavagem. E as alcinhas também de transporte, entendeu? Parafusada, você pode estar transportando aí para o quarto, alguma coisa do tipo. Amarildo vende 50 camas pet por mês, tudo pela internet. O preço varia entre R$ 90 e R$ 130, o que dá um faturamento mensal de R$ 5 mil. Bem, qual o diferencial dessa caminha? Primeiro, que ela é sustentável. Segundo, porque ela é altamente mais resistente do que as que vendem por aí. Bem, pessoal, essa foi a minha história. A história de um empregado que virou empresário. E em breve eu pretendo expandir, ver as caminhas aí por todo o Brasil. Mas por enquanto, eu vou me virando por aqui. Tchau! Boa, Amarildo! A gente está aqui torcendo, viu? E para participar de você no Pegni, é só acessar g1.com.br barra Pegni. Valeu, Marcelo! Valeu, tchau, pessoal! Valeu, Inesita, né? E você vai ver no próximo bloco, o jovem aprendiz que virou dono de uma fábrica de botas country no interior de São Paulo. A moda country provou não ser passageira no Brasil. Para mostrar como é feito um bom calçado do estilo, nós fomos até um dos principais polos de produção do país na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Lá, a Paula Monteiro conheceu um empreendedor que começou cedo no setor. Foi colocando a mão na massa desde pequeno que o Marco aprendeu a fazer as famosas e concorridas botas de couro. Com nove anos já costurava sapato nas horas vagas da escola. Com 13 anos já entrei numa empresa como aprendiz. Trabalhei lá quase cinco anos e já aprendendo a fazer de tudo na parte fabril de um calçado. Tanto empenho e determinação do jovem aprendiz tinha um destino certo. Ele já sabia que queria ter a própria empresa de calçados. Logo em seguida, iniciei uma pequena empresa, com poucas máquinas, adquiridas através de venda de duas linhas telefônicas, na época era um investimento. Da fundação, no final dos anos 80 para cá, a fábrica passou de três para cem funcionários. Hoje são dezenas de máquinas, numa planta de 1.300 metros. Um trabalho incessante para se destacar entre as cerca de 500 empresas calçadistas da região de Franca. O mais complicado para a empresa é você concorrer com um produto de baixa qualidade. Isso aqui é um específico de precisão que a gente confere a espessura do couro. O couro tem que ter a espessura que a gente pediu. Se não tiver, é descartado e devolvido para o fornecedor. A fábrica do Marco produz 250 pares de calçados por dia. No ano passado, a empresa faturou 3 milhões e 800 mil reais. Antes de chegar nas caixas, as botas passam por mais de 30 processos aqui na fábrica. O único serviço terceirizado é a sola, que depois de pronta, volta para cá para ser colada, prensada e depois costurada. É o que garante a qualidade dos produtos da empresa. A melhor época de vendas é no inverno, com o impulso da festa do peão de Barretos. Para driblar a sazonalidade, eles investiram na linha casual, para o ano todo. Essa é a queridinha para esse ano, então. Isso, é uma bota muito confortável, feita com materiais diferenciados, que vocês estão vendo aí, e feito bem artesanalmente. Os calçados custam, na fábrica, de 150 a 690 reais. A linha mais cara é a de couro exótico. Todo certificado pela Ibama, vem todos com selos, como você está vendo aqui. E a nossa empresa também tem, então, a licença do Ibama para poder estar trabalhando com esse couro. Detalhes que exigem atenção do dono do negócio. Coisa de quem nunca deixou de colocar a mão na massa. E com isso, a gente vai orientando e supervisionando o serviço, como está sendo feito. Aqui é ditado, né? O olho do dono que guarda o boi, né? Aqui, comigo, é assim. Margaridas, suculentas, begonhas, violetas. A empresária Carla Sarne passa os dias entre flores e negócios. Em 2005, ela investiu 5 mil reais nesta floricultura em Embu das Artes, Grande São Paulo. É maravilhoso. Você trabalhar com natureza é muito bom. Alegra o seu dia, você alegra a vida de outras pessoas também. No meio desse colorido, a gente percebe uma aliada estratégica, a Cielo Zip, a maquininha de cartões da Cielo. Quando a empresária começou a usar a Zip em 2009, o resultado foi imediato. As vendas aumentaram 50%. Sem tecnologia hoje, você não consegue crescer, porque tudo depende da tecnologia. Hoje em dia, ninguém usa mais dinheiro. É o cartão. Você precisa, então, da máquina da Cielo para estar realizando essas vendas. A Zip é pequena, prática, cabe no bolso. Com ela, o cliente pode receber as vendas na mesma hora. A bateria é de longa duração e a máquina não precisa de celular para funcionar. Vem com chip e Wi-Fi para não perder sinal nas entregas das flores. Quando vai para fora, é utilizado o chip, que já está na maquininha. Eu não preciso pagar nada por ela, ela já vem na máquina. Carla chegou a usar outras máquinas de cartão, mas perdia vendas porque não passavam todas as bandeiras. Voltou para Cielo, que aceita 80, entre débito, crédito e refeição. Eu podia ficar perguntando qual era a bandeira que o cliente, o cartão dele tinha. E muitas vezes tinha que falar para o cliente que eu não conseguia efetuar a venda. E com a Cielo eu não tenho esse problema. Hoje, a Floricultura atende 400 clientes por mês. E 70% das vendas passam pela Cielo Zip. Com essa parceria, essas flores vão encantar cada vez mais gente por aí. Quantos convites de noivados eu participei através dos meus buquês. Então é muito bom, é gratificante. Para mais informações, visite cielo.com.br E veja a seguir como funciona o provador virtual, criado para clientes de lojas online de roupas. E os empreendedores que estão mudando a cara da periferia das cidades. Voltamos já! Empresários que lidam com produtos sazonais, prestem atenção. Porque o que parece um problema, pode virar uma solução para o negócio. Olha, uma franquia de bolos caseiros inventou uma sobremesa gelada para as épocas mais quentes do ano. O produto fez tanto sucesso que a rede acabou criando um novo negócio só para vender o bolo no pote. E o que seria temporário, virou permanente. Escolher um lugar movimentado é um passo importante para se dar bem no comércio. Karina e William abriram quatro franquias de loja de bolo. Todas em pontos de rua. Agora foram testar a receita em shopping. O dono da marca, o franqueador Rafael Ramos, criou um novo produto a partir do carro-chefe, o bolo caseiro. O objetivo foi dar uma alternativa de faturamento aos franqueados. No frio as coisas, as vendas aumentam e no calor elas tendem a diminuir. Então o que nós pensamos, o que fazer para a gente poder equilibrar? Para que no calor os clientes continuassem a consumir e tivesse algumas alternativas diferentes. Foi assim que o bolo de um quilo se transformou num bolinho de 250 gramas. Além do tamanho, a diferença é a quantidade de recheio, cobertura, além de ser servido gelado. E o que era uma solução só para driblar a sazonalidade, acabou virando oportunidade de negócio. O bolo de pote começou a ser vendido nas lojas e o sucesso foi imediato. Foi bem bacana, tanto a aceitação do público que já era nossos clientes, mas também houve um movimento muito interessante de trazer um público diferente também. Um público mais jovem, o pessoal das escolas, que queriam uma sobremesa para logo após a aula ou para ir antes de ir do trabalho também. Então gerou uma nova linha de clientes para a nossa franquia também. O franqueador percebeu que o bolinho poderia ficar mais importante nessa história e criou um quiosque só para vender bolo no pote. Hoje o modelo de quiosque é pensado para o nosso franqueado. Foi uma alternativa que a franqueadora pensou para agregar mais um negócio novo para o nosso franqueado. Ele já tem um espaço, já tem toda a linha de produção lá, já tem os colaboradores. Então ele aproveita esse espaço, ele produz para fornecer para o seu próprio quiosque. Em menos de um ano, a marca já vendeu 15 quiosques. Outros 9 estão em implantação. O valor do investimento é de R$ 99 mil. O modelo é enxuto e funciona em lugares com grande circulação de pessoas. Aqui, por exemplo, é a estação de metrô que dá acesso a uma das entradas de um shopping. O quiosque está logo aqui na cara do gol e normalmente quem passa não resiste e compra. Saindo do shopping, aí eu olhei e como eu tenho de costume de comprar aqueles grandes para tomar o café da tarde, aí eu resolvi experimentar esse. Em dezembro a gente inaugurou, desde lá a gente vem observando um aumento de vendas em torno de 15% a cada mês. Isso nos empolgou para que a gente pudesse lançar um segundo quiosque, já foi em abril. O negócio deu tão certo que Kelly e William já estão abrindo o terceiro quiosque, além das quatro lojas de rua que eles já tinham. Nessa receita de sucesso, todo mundo sai ganhando. Eu gosto assim, com mais recheio e mais cobertura, aqueles que engordam mesmo. Oi pessoal, bom dia. Olha só essa sacada empreendedora. Como a gente faz para experimentar uma calça, uma saia ou uma jaqueta em um e-commerce se não tem provador? Não tinha, porque uma startup desenvolveu o provador virtual. A novidade facilita a vida do consumidor e aumenta o faturamento do comércio eletrônico. Na loja virtual a gente conhece o produto por foto. No máximo dá para ter mais detalhes num texto descritivo. Já é suficiente, dependendo do tipo de produto. Mas quando o assunto é moda... Uma das grandes dúvidas que nossos clientes têm, quando a gente fala de loja online, seria a parte de tamanho. Qual é o meu tamanho? Em uma loja física a gente consegue analisar o produto, ver a cor, a textura do tecido. Em último caso, vai até o provador para experimentar. É preciso levar essa experiência para o mundo digital. O Marcelo teve um problemão quando comprou um presente para a mulher no e-commerce. Mas quando chegou, não era o tamanho que ele esperava. Nem ela. Ficou grande. E não existe padrão, né? Então, na verdade, eu até fiz uma boa tarefa que eu escolhi o tamanho P. Mas mesmo o tamanho P dessa marca que eu comprei ficou enorme para ela, né? Ele ficou pensando em como melhorar essa experiência. Foi aí que surgiu a ideia, junto com o sócio, Janderson, de desenvolver um provador virtual. O negócio começou em 2016. Ele coloca dados que ele já conhece sobre ele mesmo, como o peso, a idade e também a altura. Nesse momento, então, a gente pergunta algumas coisas sobre o corpo dele. E a partir desse momento, então, a gente já começa a recomendar a roupa que serviria nele, né? Como inteligência artificial, o produto vai aprendendo conforme vai sendo utilizado. E como cada marca tem suas medidas, a empresa criou um produto personalizado. A gente tem um banco de marcas gigantesco e também a gente conversa junto com os próprios fornecedores, muitas empresas menores que já têm a sua própria modelagem. A nossa equipe de onboarding ajuda eles a definir essas tabelas. E a partir desse momento, o provador funciona para aqueles produtos que recomenda certinho o tamanho. A startup atende lojas virtuais de todos os tamanhos e cobra uma mensalidade, que varia de acordo com a quantidade de acessos. Hoje, o negócio já tem 170 clientes no Brasil e já está expandindo para outros países. O Jonathan é um dos clientes. Ele é o responsável pelo e-commerce de uma marca de camisas. Existe um antes e depois, né? Porque antes a gente tinha uma tabela de medidas, né? Mas a tabela de medidas, ela demora muito, né? E ninguém tem uma fita métrica na mão. Então, com a vinda do provador, a gente consegue ver que, conforme os clientes, eles vão utilizando e as vendas vão vindo junto, né? A ferramenta ajuda não apenas a loja a fechar mais vendas, mas também a evitar trocas e devoluções. Nós conseguimos reduzir a troca e devolução em mais de 50%. E nós conseguimos aumentar, em média, 30% as vendas a lojas dos clientes que usam o provador virtual. Eu estou aqui com o cliente da loja, o Sr. Habibi, e a gente vai testar o provador virtual. O senhor vai ter que me falar um pouco das suas medidas. Então, primeiro, qual é a sua altura? 1,79. Ela indica a camisa número 6. Vamos pegar uma para o senhor provar? Vamos. E não é que a camisa serviu direitinho? Essa é a camisa número 6. O que o senhor achou? Ficou bom? Ficou muito boa. É perfeito. Mudando de assunto, olha essa história. Uma startup carioca resolveu criar um serviço para pais preocupados com a segurança dos filhos. Afinal, não é qualquer táxi ou motorista de aplicativo que tem cadeirinha infantil. Vira e mexe, a Débora precisa usar o app de transporte para levar o Arthur para a escola. Poderia ser arriscado se não tivesse a cadeirinha. Mas o carro da Carla tem. A Carla é motorista e presta serviço através de um aplicativo específico para pais com crianças pequenas. O aplicativo ficou mais fácil, porque a gente sabe que hoje tem aplicativos, mesmo táxi, né? As mães com os filhos pegam, mas eles necessariamente não têm o equipamento que é necessário e obrigatório hoje em dia. É importante. Eu me sinto mais tranquila mesmo. O aplicativo foi criação do Bruno e de outros dois sócios. Ele surgiu por uma necessidade. Um dos nossos sócios, o Daniel, o irmão dele teve filho recentemente, era pai de primeira viagem, tentou utilizar o aplicativo e não tinha, né? Tentou outros aplicativos e não tinha nenhum meio de transporte adaptado com a cadeirinha de criança. Então daí vimos uma necessidade real. Estudos mostram que o uso da cadeirinha pode evitar que acidentes de trânsito sejam fatais. A startup atua desde outubro do ano passado no Rio de Janeiro e desde o começo de 2019 em São Paulo. Já tem 5 mil clientes ativos e 250 motoristas nas duas cidades. A startup fornece as cadeirinhas e os assentos. O motorista recebe treinamento online, treinamento presencial, né? Pra poder instalar a cadeirinha. A startup cobra 20% do valor da corrida das motoristas cadastradas no app. As crianças não podem estar desacompanhadas. Bruno acredita que os pais não se importam em pagar um pouco a mais pelo serviço de motorista com esse diferencial. O valor da corrida pelo app é até 10% mais caro. Débora se sente mais segura com o Arthur na cadeirinha. E olha, ele fica tranquilão também. Ele já tá acostumado com a cadeirinha, com o cinto, então eu tô aqui com ele e ele vai super tranquilo. Por hoje é isso, gente. Semana que vem eu volto com mais negócios e tecnologia. Até lá! A periferia das grandes cidades concentra um público ansioso por novidades. Você vai ver agora empreendimentos que estão preocupados com a experiência do consumidor. Eles oferecem ambiente confortável e produtos de qualidade pro morador. Açaí cremoso de máquina com ou sem açúcar. Granola, frutas, creme de tapioca, servidos em ambiente charmoso, com luminárias pendentes e paredes decoradas. Faltava um lugar assim aqui na periferia? Sim, muito. É igual ele tava falando, não tem, não é essa qualidade toda que a gente encontrou aqui. Porque a gente ia em muitos lugares, mas depois que a gente conheceu aqui, a gente só vem aqui. O Eder nasceu em Itaquera, zona leste de São Paulo, e viu na garagem de casa a oportunidade pra empreender. Tirou o carro e montou aqui esta loja especializada em açaí no final do ano passado. Surgiu quando eu fiz uma viagem pra fora, né, aí andando em um shopping da cidade pra onde eu fui, eu vi um quiosque de açaí com uma máquina de açaí, um conceito bem bacana. Retornei ao Brasil, aí comecei a pesquisar aqui na região. E tinham outras empresas de açaí, né, outras lojas de açaí que trabalhavam com esse conceito de açaí soft, só que era privilégio de bairros mais nobres, né. Ele investiu 40 mil reais pra reformar, imobiliar o espaço e comprar a máquina de açaí. Desafio, fazer o produto caber no bolso do consumidor da periferia. Aposto é ganhar no volume, sem dúvida, né. Então assim, eu consigo vender em maior quantidade, então eu vou ter um lucro bacana. O copo de açaí aqui custa a partir de R$ 6,90, com direito a três acompanhamentos e uma fruta. A lojinha foi além das expectativas do Éder. Ele tá vendendo 1.500 copos e faturando 14 mil reais por mês. Dinheiro, a economia circula muito por aqui e a galera gosta de coisa boa, né. Se tem uma casa de açaí aqui, pra que eu vou pro centro? Então eu prefiro vir aqui. Aqui na Vila Cruçá Velha, também na periferia da Zona Leste de São Paulo, tremula a bandeira mexicana. Sinal de que tem negócio inovando por aqui. Faltava um restaurante assim aqui? Faltava, já tava na hora. Foi essa percepção que levou o casal Alexandre e Aline a investir R$ 12 mil e abrir o primeiro restaurante mexicano do bairro. 80% dos moradores trabalham no centro de São Paulo e tem acesso a esse tipo de culinária. Só que eles chegam onde eles moram e eles não têm mais esse acesso. Antes da inauguração, eles fizeram cursos de empreendedorismo, estudaram o mercado e o público local. Os empresários identificaram três características pra um restaurante de periferia ter mais chances de sucesso. Preço baixo, porque o poder aquisitivo da região é menor. Quantidade, o pessoal gosta de pratos bem servidos sem comprometer a qualidade. E uma palavrinha mágica pra qualquer tipo de negócio. Diferenciação. A casa é estilosa, decorada com sombreiros e máscaras mexicanas. Alexandre, um apaixonado por culinária, pesquisou receitas e temperos da culinária do país. Comecei a estudar, comprar livros, começar a devorar livros de culinária mexicana. E com a internet foi me ajudando a ver como que eram esses preparos e as formas tradicionais de preparar cada tipo de carne. Sem opções semelhantes na região, o consumidor veio em peso ao restaurante. No primeiro mês de funcionamento, Alexandre e Aline faturaram 15 mil reais. Oferecer o que você tem de melhor, como se fosse a sua casa. Aqui eu pratico isso. Eu sou uma anfitriã, então eu acolho as pessoas aqui. O tempero também, ó. Muito bom. Sequinha, gostosa. Bom. Gostosa, muito bom. E não é apimentada. Não, essa não. Mas eu falei pra ela que tem uma pimenta chamada Papai Noel morreu. Eu descobri por que ele morreu. Eu descobri. Gostou? Então, você pode rever esta e muitas outras histórias de sucesso no Globoplay. Lá você assiste o nosso programa a qualquer hora. Olha, o Pequenas Empresas fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Tchau pra você. Tchau. Tchau. Tchau.